E aí gente, última perna, perna 10, 9, 10, sei lá, 9 ou 10, qualquer coisa do tipo. A gente não pôde falar no último voo porque tava um terror de turbulência, aproximação super difícil de ver. A gente alternou, a gente queria posar em... Battle Mountain, a gente chegou lá, CB pra todo lado, a gente tava bem de combustível, a gente tocou uma hora e tanto a mais, e pousou Reno, Levada, um aeroporto grande, classe C, a gente abasteceu lá. Quanto tava de temperatura, 39? 39 quando chegou e 45. 40 é pouco quando a gente saiu. Saída chata lá também, muita temperatura, muito quente, motor operando super quente. Aí vem. Estamos a 41 milhas de casa agora, depois de cruzar o país inteiro com os dois lados. saiu Josh Koch ontem de manhã cedo. Parou em Chicago. Houston Falls, South Dakota, Casper, Wyoming, Reno, Nevada e agora Hayward, Califórnia. Tudo isso em dois dias. Bela puxada. Já estamos na descida final pra Hayward. Mais 13 minutos a gente tá lá. Nº 254. Ah, o nosso, 183 nós. Eita bom, dentro de cauda. 125.35. Aqui sai tudo lá na Bahia, lá. Ahn... Acho que lá começa a Bahia. É lá e a parte norte da Bahia, que é São Pablo Bay. Ahn... E a... E a... São Francisco Bay, mais... Aqui ó, tá vendo São Pablo Bay. Ahn... Sim, 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 São Francisco Bay. A Bahia. Ok, Hayward Information Tango. Bento bem elétrico a pista, um pouco de gusts. Altímetro 2989. A torre tá ali, solo tá ali, só virá. Nosso último approach é o 1, 2, 5, 3, 5. Bem ou seja o próximo, mas não tenho certeza. Acho que vai ter outro na Bahia. Vou passar no nível do mar depois de muito tempo. Ahn... Acho que não cruzou em nenhum lugar nível do mar. Delta, approach 1, 2, 5, 0, 3, 5. 2, 5, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Tango. Jogal Grafter, Norteos. 1, 9, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 2, 5. 2, 5. 2, 5. Eu tô indo pra Hayward, cara, me dá um ótimo de Oakland. Eu tenho todo isso, cara. Coisa irritante. É o mesmo porque é do lado, mas... Tipo, se eu tô descendo, me dá um ótimo de onde eu tô indo. Isso lá no Brasil eu gosto, que a torre sempre dá, né? A torre dá. Tu chama a torre e eles dão. É. Aqui não. Bom, aqui tu supostamente tem que saber o que é, né? Mas... Mas é legal tu ter uma última confirmação assim, né? É. Ah, 175 nós. Tem Raze. Eu vejo a Bahia, mas não vejo bem a Bahia. Eu sei onde tá a Bahia, mas... A Bahia eu vejo bem. É. Vejo a Bahia. Vejo São Francisco lá, onde tá as nuvens e tudo. Aham. Tá mais quente aqui do que lá. Tá 27 aqui. Vamos dar um arzinho aí. Compressor. Dá um boost. É legal ver a nave, né? Saber que tu vai chegar exatamente no lugar certo. É. Na altitude certa. É. Uma descida longa, cara. Não tem gaswork. Pois é. Chega cravado. Chega cravadinho lá. Lembra que a gente falou que a gente ia cruzar a 5200? Aham. Vai cruzar a 5200. É. Ok. Treze milhas. Tá dez milhas de Cal State. Daqui a pouco eles já passam pra Torque. Vou lá no Delta Delta. Tem isso aí. 71 Delta Delta, contacto Haver Tower. Over to Tower. Have a good day. 1 Delta Delta. Good day. Haver Tower. Good afternoon. Zeroes. 191 Delta Delta. Over to Dublin. Information can go inbound. Sires. 191 Delta Delta. Haver Tower. Good afternoon. And on right base. For a right base. 28R. 191 Delta Delta. We'll be following through. Ok, vamos lá devagar que a gente vai seguir o cara ali. Ok. Ok. Approach. 28R. 28R. 2 miles south of the position. Northbound. 28R. Taipa, no? Ok. Visão ao aeroporto. Bem claro. Nada pra frente. Ok. 4 milhas de Cal State. Vamos acelerar. Vamos baixar um monte de flap. Full reach. Bomba ligada. A gente tá no Tec da direita. 3 tampons. Mais um dente de flap só. De Cal State. Uma universidade aqui em cima do morro. Aham. Estou aqui. 1500. Aham. Então a gente chega bem alto nela. 1500. Aí de lá a gente mergulha pra fazer a base. Essa é a chegada. É a chegada do leste que eles querem. É sempre assim. Quando eu chego do sul eu faço uma final longa. Longa. Ok. Cessna tá na final dele. Verdade. Passa. Clear to land delta delta. Número 1. Relo a 28 right. Clear to land. Lens 270. Add 1-3. 28 right. Clear to land. 191 delta delta. Ok. 28 right. Já tá aqui. 28 right. Tô vendo ela. Tô vendo a da esquerda. Full flaps. Full reach. Bomba. Race. 75 na cabeça. Precisa remeter. Rependo a direita. 900. Ok. Posso te fazer a final assim? Sem o risco de embarregar. Embarregar. Na rampa. Ok. Tá trimado. Sempre que nós pra baixo. Estamos um pouco alto na rampa. Vamos descer mais. Altitude. Ah, vai então. 500. Ok. Full flaps. Full reach. Bomba. A gente tá bem bem estável. 75. Bomba. Já tá aqui. Tá bom. Estamos chegando na rampa. Vamos agarrar com a final aqui. Pés nós de ventos. Mais aliás. Tá bom. Um segundo, espéries. Um segundo. Um segundo, right. Uh segundo, right. Um segundo, right. Um segundo, right. Um segundo, right. The captain, on aircraft, information, uniform. Current line, two-eight-zero at 11, Hayward-All, number two-niner, eight-eight, eight. Um segundo, right. Ocho. Um segundo, right. assault, may. 085, 085, clear for the option 085, clear for the option 085 085, clear for the net Carada deco, contact ground point four Ground point four, look it up Prato Deu pra ver um pouco do país, né? A gente foi pelo sul, outro foi pelo norte Vou baixar a pós-estimada, me lembra de pegar os datalogs Ah, sim, esse Aí eu compartilho contigo É, eles quero salvar no Google Earth Tu pode ver lá no server analysis Que aí tu vê... Enfim, todos os motores, onde foi Toda parte do avião em si Ok, chegamos Que missão Que missão, obrigado por acompanhar a gente Aqui termina a nossa missão Oshkosh 2022 Até o próximo ano Ok, parking brake Eu não sei tu, mas eu tô cansado Vai, high five Valeu Valeu São compridos Voltão vivo Voltão vivo É, é isso aí É isso que importa Bom, a missão só termina quando a gente fechar o hangar e sair do aeroporto É Então vamos muito cuidar pra não bater com o hangar na porta da mera agora A gente vai com essa... Relaxando que a gente chegou em casa Esse é o perigo Bom, eu bati o próprio desse avião numa dessas né Vou noturno, cansado Órados Tchau 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 Obrigado.